Estamos agora, pessoal, em contagem regressiva para desligar a concessionária. Quero compartilhar com vocês o meu novo upgrade para o nosso banco de baterias. Super Ultra Mega Célular de 304 Amperes Hora da Kimbo Live PL4. Nosso projeto está começando com essas quatro células de 304 Amperes Hora e vai ser um sistema com oito células dessa. Vai ser um sistema 8S 25,6 volts. E eu preciso te mostrar as características dessas Super Ultra Mega Células. Só para você ter uma ideia, a corrente de pico de uma célula dessa chega a mais de 912 Amperes de pico de descarga. Isso num sistema de 25,6 volts, conhecido aí como nosso 24 volts, pode significar picos de 23 kilowatts. Na verdade, vai faltar inversor para esse tipo de baterias. E com uma super capacidade de autonomia e de fornecimento de corrente, fica cada vez mais próximo nosso dia, nosso sonho de dizer Concessionária, venha fazer a desconexão. Quero que você desligue a rede de minha residência. Meu sistema vai ser todo ele off-grid. Sonho é esse possível porque a Kimbo começou a estocar essas baterias aqui no Brasil e eu adquirei elas no estoque Brasil zero taxa, recebendo em menos de 5 dias úteis. Há pouco tempo atrás, eu fiz o upgrade para o meu banco de 24 volts, 206 Amperes. Como amigos vieram aqui, se apaixonaram por aquele banco de baterias, disseram Tarsísio, faça um upgrade do seu banco de baterias para as mega células de 304, que a gente vai ficar com as suas baterias de 206. Desafio topado. E aí, vou montar nosso banco de baterias de 304 Amperes, hora em 25,6 volts. Além de trazer as características técnicas e alguns segredos sobre essa bateria, eu também quero já te passar como é que a gente vai fazer a montagem dessas baterias. Quais os cuidados? Como é que eu vou fazer um top balance dessas super baterias? Afinal, são 304 Amperes. É difícil até levantar com uma mão só. É muito pesada. É grande. Vejam que quase não cabe na mão da gente. Então, eu vou te ensinar agora os cuidados e como montar para fazer o top balance e a integração de todas essas super mega células num sistema de 25,6 volts por 304 Amperes, horas. Antes da gente passar aqui para as dicas de montagem desse banco de baterias com células de 304 Amperes, horas, pessoal. Vamos aqui pesar rapidamente essa célula. Vamos ligar aqui a balança e ver se o peso aí bate com a descrição. Na balança, 5,448 kg. Aqui em adesivo, 5,450 kg. 2 gramas de diferença. Ou seja, bateu. Vamos verificar agora com o nosso medidor de resistência interna. O Phineas HRM10. Eu vou deixar o linkzinho dele também na descrição do vídeo para a gente verificar. Terminal positivo. Terminal negativo. Vamos ver a tensão que veio aqui essa célula. Veio aí 3,29 volts. Está descarregada. Tensão nominal dela, 3,2 volts. E 0,43 mili-ohms. É 1 ohms dividido por mil. Resistência baixíssima. A capacidade de uma única célula é 972,8 watts hora. Isso num sistema de 25,6 volts vezes 304 Amperes, horas, dá mais ou menos 7.782,4 watts hora. Como a gente sabe que na Live PO4 a gente pode utilizar 80% da capacidade dessa bateria. Ficam ainda disponíveis, surpreendentemente, 6.225,92 watts hora. 6.2 kilowatts para ser utilizado livremente, diariamente. Só desse banco de baterias. E conforme a gente vê aqui, a gente tem a corrente máxima de carga e descarga 2C e 3C. O que daria 608 Amperes de pico na recarga e 912 Amperes de pico na descarga. Como eu mencionei anteriormente, com essa corrente de pico de descarga de 912 Amperes em 25,6 volts, daria pico aí de 23.347 watts. Ou seja, 23 kilowatts de pico suportado. Falta inversor para suprir o pico que essas células podem entregar. Lembrando que a temperatura de trabalho dessa célula aí na descarga pode chegar aos 65 graus. Na carga e na descarga, entre menos 10 a 65 e na descarga entre menos 35 a 65 graus. Ou seja, aguenta a temperatura. Enquanto uma bateria estacionária sofre a partir dos 26 graus, essa aqui pode trabalhar até 65 graus Celsius. Agora vamos para a dica de como montar um pack desse. Como fazer um top balance de células com correntes tão alta. Se eu for pegar, pessoal, uma fonte e ajustar para 3,65 volts e for recarregar célula por célula, geralmente com a tensão muito baixa, a carga da fonte aí vai fornecer em torno de 7 amperes por célula. Então a gente imagina que para carregar uma célula dessa, eu vou passar mais de 40 horas se eu for recarregar de forma unitária. Com a tensão baixa de 3,65. Então o que a gente faz? A gente vai montar o pack normal de 12 volts, 4S. Vou colocar uma BMS aqui, de preferência uma dessas de 200 amperes. E eu vou fazer a recarga com o máximo de corrente que eu puder aqui. E no caso, eles recomendam que a gente utilize aí uma corrente suave de 152 amperes para fazer uma recarga de forma a célula trabalhar na suavidade. Eu vou ligar um controlador de carga na BMS de 80 amperes, que é o maior que eu tenho aqui. E vou ajustar para a tensão de saída de 14,6. E esperar que ele entregue esses 80 amperes aqui nesse pack. Se você olhar mais ou menos aí, 80 amperes vai ser próximo de 4 horas, 3 horas e meia para carregar esse banco. Então, quando a BMS desarmar, dizendo que está carregada, aí o que é que eu vou fazer? Vou fazer o top balance por cima. Vou pegar com o pack montado e desligado a BMS, eu vou pegar a fonte e plugar individualmente em cada célula com 3,65 volts. E vou deixar ela até zerar a corrente individualmente. Feito isso, eu fiz o top balance por cima, já do pack. E vai ser rápido, por quê? Porque a BMS vai ter carregado praticamente 99,9% da bateria. Vai restar só um pouquinho para fazer aquela equalização final que eu vou fazer individualmente com a fonte. E depois disso, está pronto. É só utilizar o seu pack e eu vou ficar aguardando aí mais 4 células para a montagem do nosso banco. Na verdade, aguardando não. Vou ter que comprar mais 4 células para montar nosso banco de baterias de 25,6 volts, 304 amperes. E dar início à nossa independência energética. É um objetivo final, funcionar com a casa 100% off grid, sem nem ter concessionária mais. Chegou, chegou, chegou meu povo! As mega células da King, vocês não têm noção do tamanho que é isso aqui. O peso dessa mega célula, 304 amperes horas de pura densidade energética. Só para avisar para vocês, estoque no Brasil, zero taxa. Tem a de 304, tem a de 206, tem a bateria montada. Se você disser, não quero ter trabalho de nada, quero um super pack aí, uma bateria já montada. Aqui em Butem, a de 24 volts, 200 amperes. São 8 células já montadas com a BMS interna na caixinha, tudo selada. E as baterias montadas também, estoque no Brasil. Está tudo na descrição do vídeo. Bateria montada de 24 volts, que é a de 25,6 vezes 100, a de 25,6 vezes 200. As mega células de 206, de 304, todas, todas aí na descrição do vídeo. Gostou do vídeo aí do canal? Taca o like, taca, taca, taca o like. Também não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, participar do Salve com a Galera. E não deixe de participar dos sorteios de membro. Está próximo agora, já em abril, o sorteio da Estação de Energia Solar Portátil da Blueti. Esse ano são quatro estações sorteadas para os membros do canal. Como é que você faz? Esteja inscrito no canal, se torne membro. Para se tornar membro, é um picolézinho por mês, R$ 7,99, uma vezinha por mês. Para você ajudar o canal, e o canal para retribuir, ele sorteia essas estações que a gente testa aqui da Blueti para os membros do canal. E vai ter outras novidades também, outro sorteio de outros itens. Mas, por enquanto, a gente vai esvaziar essas estações de Energia Solar Portátil. Então, parte-se. E vamos continuar aí na saga para a gente conseguir montar esse banco de baterias 8S. 25,6V, ou 304Ah. Vamos na luta. Agora, esperar quem estimulou trocar de banco. Comprar o resto ali do Doutor Pack. E para eu poder comprar as outras células de 304Ah e montar meu banco 25,6V. O meu sistema é 24V. Então, preciso das 8 para a gente trabalhar direitinho.